Hoje eu vim dar um aviso a vocês, o filme do Sonic está quase saindo É, está quase saindo Hoje saiu o final, o último trailer E mano, eu vou assistir o filme e o filme vai ser bem engraçado, eu tô vendo isso Lá no trailer, vai ser muito engraçado E uma coisa que eu só vou dizer Eu não quero dar tanto spoiler para vocês Mas eu recomendo vocês verem o trailer Só se vocês verem, aí vocês gostarem Mas eu vou dizer uma coisa É, uma coisa que o Sonic vai lutar mais o Knuckles Quase no final do filme Não, eles, não, acho que vai ir Acho que o Sonic e o Knuckles vão ficar se batendo até o final do filme, viu? Aí no final, acho que eles vão voltar, eles vão ser amigos E galera, mais uma coisa Ou quem pode aparecer na cena pós-crédito Metal Sonic, Shadow, M Ou se não, a Garra Longa No outro mundo A gente só vai saber isso quando o filme lançar Quando ele lançar, a gente vai saber mais novidades E tchau galerinha